A natureza me irrita. Essa harmonia do círculo da vida é difícil de engolir. Tudo tão perfeitinho me faz lembrar de onde eu fui expulso. Mas quando a minha missão aqui estiver cumprida, esse planeta vai ficar irreconhecível. A natureza me irrita. O que passa? O gato para. Para, Ricardo. Ele disse para! Estou mandando um encerro!